Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, o negócio é o seguinte, eu não tô no meio da tela aqui, né? Aqui, agora vai, mais ou menos, mais ou menos Agora, o negócio é o seguinte, cara, tamo aqui de volta com o Super Mario Maker 2 Vamos jogar mais uma fasezinha aqui Deixa eu ver se tá entrando o áudio aqui direitinho, tá entrando, menos aqui Agora sim, tá entrando o áudio aqui Nós vamos jogar mais uma fase aqui Que se chama Minigame World 28 mil pessoas jogaram, o tempo é de 1 minuto e 36 E quem conseguiu o recorde foi John Wick Ninguém mais, ninguém menos que John Wick, é isso mesmo Então vamos lá, vamos jogar aqui E vou trazer pra vocês, parece ser interessante, vamos ver Não sei também, eu tô um pouco de lado porque eu já falei Meu computador queimou a fonte Mas em breve vou resolver isso daí, vamos lá Meio perdido Tá, ali eu lancei a cobrinha vermelha Tá, ok Cobrinha vermelha, vamos Detonar lá Detonei essa De repente tem que detonar todas Vou detonar todas só por desencarro de consciência Não sei o que tem que fazer Ok, pronto Ok, vamos lá Que loucura Que loucura Eu só andei pra cá e não fiz nada Eu não fiz absolutamente nada Só tinha que andar pro lado Ah, eu tava andando por baixo da tela Não consigo ver Como é que eu vou saber Caraca, faz muito louco Sem querer Sem querer Muito doido essa fase É muito louca Ah, show Virou um ping pong Aí, passou Show Foi Passou, passou Chavinha Que isso, cara Não, maneira faz o cara Não, faz o cara é muito maneiro Agora é realmente Um minuto e quarenta É difícil Que isso, cara Não, mas a fase é maneira Vou combinar que a fase é muito maneira E a musiquinha Tem que ficar ligado Tem que ficar ligado Ganhei, hein Caraca, carai Parece que é meio doido a fase Você fala Caraca, que fase é essa Esquisitaça Não, mas a fase é maneira É muito maneira Fiz em dois e vinte e sete Caraca Um e trinta e seis Vamos dar o like Gostei dessa fase Minigame World Vale a pena jogar É isso aí Bom, se for mais uma fasezinha Aqui de Super Mario Maker 2 Vou jogar mais uma Vou jogar uma Speed Run Só pra gente finalizar aqui Speed Run Upside Down Vamos lá Eita, Upside Down É sempre tenso, hein É sempre tenso Mais umazinha aqui Pra gente finalizar Uma Speed Run Boladona Vou tentar bater esse record aí Tem que pular Por que eu tô carregando isso Eu não sei Ah, tinha que jogar ali Já sei por que Tem que carregar Beleza, vamos lá Show, vamos Ah 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 Mas é interessante Esqueci da plataforma, Cassino Esqueci da plataforma Ah Pulei errado Putz Grilo não Show Cara, fase maneira Maneira Gostei, gostei Vamos Salvando Ah Droga Não era pra ter pulado ali Eu pulei errado Caraca Maneira a fase Ah, é uma fase assim Speed Run É melhor do que Uma fase que você não tem que fazer nada Isso fica só no Speed Run, né Assim é muito melhor Ah Devia ter jogado Esqueci Não Devia ter pulado Assim é legal Assim é maneiro Eu gosto Assim é show Porque você vai descobrindo as coisas que você tem que fazer durante a fase E não só sem a gente correr de olho fechada Ah Demorei a jogar o Paul Putz Grilo Tudo bem De novo De novo Vamos lá Maneira Maneira Gostei Tô gostando Esse é o criador inteligente Gostei Joguei ali Ué Ah Não posso jogar tão cedo assim não Porque ela desarma logo Tá, tudo bem Vamos lá E a musiquinha A musiquinha é sensacional Ah E aqui tem que jogar e descer Eu não botei pra baixo Putz Pra escorregar Beleza Vamos lá De novo Cara Que fasezinha show Essa aqui tá uma delícia Essa fase Gostei Tô gostando Amando Amando a fase Pulei errado Pulei muito ali Ah Droga Muito bom Muito bom Que fase hein Que speedrun Sensacional Ah Esqueci de jogar Deu branco Deu branco Deu branco Esqueci Cara Pô Não Sensacional Essa fase Sabe Sabe o que é pular Você tem que fazer assim Jump Pular Vamos Speedrun Speedrun Caraca Que fasezinha Muito boa Muito tempo que eu não jogo Uma fase assim boa Esse é um speedrun É bom Raiz Tem que lembrar Yes Passei Acabou? Não Não sei Nunca se sabe aqui Tem que ficar ligado Não pode contar com a vitória certa não Nunca pode Aqui não estou fazendo nada Gente Sério Não estou fazendo nada Aqui não Muito louco Aqui não estou fazendo nada Só põe para o lado E corre Meu Deus Muito bom Cara Eu não fiz nada Você zoeira Eu não fiz nada Yes Caraca Que speedrun Irado Eu peguei um porquinho no final Quanto tempo eu fiz Caraca Eu fiz em 45 O cara fez em 29 Cacida Vou tentar mais uma vez Vamos ver Pô 29 Não tem como não Cara Vamos tentar de novo Não Como é que o cara fez em 29 segundos Eu fiz em 45 Mas eu Acho que não tem como Cara Eu estou no máximo De velocidade Aqui Cara Eu estou no máximo De velocidade Aqui Estou na minha velocidade Pô Incrivelmente Master Ulta Blaster Não tem como correr mais Não tem como fazer nada diferente Do que eu estou fazendo aqui Bom Deve ter Se o cara conseguir É porque tem Ah Eu estava baixado Cara Eu estava baixado Pô Acho que eu acho Demais Cacido Eu tenho medo daquela virada ali Que eu não Ah Esqueci Que aqui tem que pular Que eu não desci direto Aqui tem que pular Bom dia Você esquece né Não mas pô O cara fez em 29 Eu fiz 45 Não Deve dar para continuar Deve dar para dar uma baixada Nesse tempo aí Alguma coisa tem que dar para baixar Não é possível Ai Eu andei E baixei na hora errada Cacete De novo Vamos lá Só vamos aqui Não mas é muito boa Speedrun Muito boa Ah ali eu já vi Que eu demorei Pronto Agora aqui é só correr Ó Agora aqui é só correr Não tem mistério Cara Ó Ah Perdi tempo já Droga Coçar o nariz é fogo No meio da jogada Ó É só botar para o lado Só botar Aqui sim Pode fechar o olho Ó Aqui é só fechar o olho Aqui não tem mistério Botar para o lado Segurar a corrida Botar para o lado E só vai nas vidas Uou Balãozinho Pá Muito louco Passou Vamos ver o tempo que eu fiz Eu perdi tempo Porque eu não entrei na portinha Pô Que droga Eu não entrei na portinha Isso aí Eu fiquei meio bolado Caraca Eu fiz em mais tempo Cara 47 Bom Vamos dar o like aqui Eu gostei dessa fase Vamos sair É muito boa Muito boa Uma das melhores Que eu já joguei até agora Speedrun Speedrun Upside down Y mais Tá aí o código da fase Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter E Facebook nas redes sociais Falou Valeu galera Até o próximo vídeo Um abraço Eu fui E aí Beijo Tchau 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 Tchau